A Yom Yom para o dia 23 de Iar, extraído de uma carta do Rebbe anterior. Só introduzindo essa carta, o Rebbe anterior escreveu para um dos seus Hassidim, que foi nomeado por ele, pelo Rebbe, como seu emissário, para atuar como mentor espiritual numa yeshiva, numa academia de estudos, onde jovens se dedicam aos estudos judaicos, estudos talmúdicos, no Rabat também, estudo da Hassidut, etc. E esse Hassidim tinha incumbência de ser uma espia, de ser um mentor espiritual que influenciasse positivamente, que motivasse os alunos, os discípulos. E, pelo visto, esse Hassidim escreveu ao Rebbe se queixando que ele não vê sucesso no seu trabalho, ele não sente, não percebe que ele está conseguindo influenciar, impactar positivamente os alunos, os discípulos dele, e ele se queixa ou pergunta ao Rebbe por quê. E o Rebbe anterior lhe responde numa carta, Saiba que o início de uma decadência, Deus nos livre, aqui ele está falando de decadência em termos espirituais, quando, ou seja, o que representa o início de uma recaída, que pode levar a uma queda, o que ele chama aqui de uma decadência, Deus nos livre, em termos espirituais, onde começa toda a decadência, qual é o ponto de ruptura, onde as coisas começam a se desencadear de forma negativa. Diz o Rebbe anterior, o início de uma decadência é a falta de avodá. Avodá significa trabalho, trabalho consigo mesmo, trabalho sobre si próprio, o serviço a Deus na oração. Esse era o conceito, o serviço da oração, uma vez que nós aprendemos, nós aprendemos dos nossos sábios, baseado no versículo bíblico que diz, que nós devemos servir a Deus com todo o coração. Perguntam os sábios no Talmud, como se serve, como se trabalha Deus com o coração? Trabalhos braçais, eu compreendo, outros tipos de trabalho, fazendo mitzvot, etc., dentro do tzedakah, colocando o tfilim, mas com o coração, como se trabalha e como se serve a Deus com o coração? Aqui se refere o versículo bíblico, o que espera de nós Deus com esse comando, com esse mandamento? E eles explicam, eis oi avodá shu belev zut filah, que isso se refere à oração. O momento da oração, e isso é necessário esclarecer, isso está muito enfatizado na Hassidud, nós rezamos, a oração não é apenas para dirigir os nossos pedidos para Deus. Ou não é mesmo, mesmo inclusive de uma forma mais altruísta, ou mais sublime, a oração não vem apenas para louvarmos a Deus. Há boas partes da oração que consistem de salmos, de louvor, de elogios, etc., mas a oração, mais do que tudo, ela vem conectar a criatura com o Criador. A oração é um meio de vincular a pessoa a Deus. É um meio de despertar a espiritualidade da sua alma, conectando-a com a divindade. Por isso, diz aqui o rabo anterior, sabe onde começa toda a decadência espiritual, toda a queda recaída? Com a falta de avodá, quando falta dedicação ao serviço a Deus na oração. E aqui, o que significa? A pessoa está rezando, mas rezar, como está muito enfatizado na Rassidur, não significa apenas passar pelas páginas do Sidur, do livro de oração, ou mesmo pronunciar tecnicamente, de forma correta, todas as frases. Rezar é algo que deve ser feito com o coração, com intenção, com concentração, com devoção. E isso significa avodá, esse é o trabalho, esse é o esforço, esse é o esforço emocional ou de concentração que nós devemos nos empenhar durante a oração. Isso significa não só te filar, rezar, mas avodá te filar, o trabalho, o serviço da oração. Quando falta esse serviço, continua o rabo dizendo, tudo se torna seco e frio. Em termos espirituais, a pessoa pode estar estudando o Torá, ela pode estar cumprindo o mitzvot, mas tudo de forma seca. A pessoa faz, mas com frieza, com indiferença. Também as mitzvot que são cumpridas por hábito, existem mitzvot, existem pessoas que foram treinadas desde a infância para o cumprimento das mitzvot, e isso se tornou um hábito arraigado, isso se tornou uma segunda natureza de tão habituados que estão. Então a pessoa faz as mitzvot de forma constante, ininterrupta. Porém, uma vez que ela está fazendo mais pelo piloto automático, por assim dizer, então mesmo essas mitzvot, que são cumpridas por hábito, no final, quer dizer, é algo que a pessoa nem pode deixar de fazer, porque ele está tão acostumado a ponto de se condicionar a isso, mas elas acabam se tornando um fardo. A pessoa começa a sentir que essas mitzvot são um peso para ela. Deus nos livre. E mesmo quando a pessoa se dedica efetivamente às coisas espirituais, cumprimento das mitzvot, estudo da Torá, ou a reza, mas tudo é feito às pressas. Se a pessoa quer, Deus nos livre, se livrar logo disso, apenas desincumbir com a sua obrigação, etc., perde-se o gosto pela Torá. A pessoa pode até estar estudando, etc., por obrigação, mas ele perde o sabor, ele não tem o gosto disso, ele não faz isso com prazer, com vibração, e assim o ambiente se torna pesado. O ambiente espiritual, ele tem ainda espiritualidade na sua vida, mas tudo isso de uma forma pesada, de uma forma se torna algo chato, se torna um fardo. A pessoa faz isso, ou no piloto automático, ou às pressas para se livrar disso, etc., e isso é a decadência espiritual na vida da pessoa. Então, diz o Rebbe anterior, sabe onde começa tudo isso, ou por quê, o que desencadeia todo esse processo, a falta de avodata fila, a falta de devoção e intenção na hora da reza, na hora da oração, a falta de despertar e motivar o coração. O momento da reza é o momento da pessoa despertar o seu coração e conectar-se com Deus. Quando a pessoa faz isso, na hora da reza, depois, durante o dia todo, todas as outras atividades, boas e positivas que ele faz, são diferentes. Ele faz com vibração, faz com entusiasmo, etc. Porém, quando falta isso, há essa situação que se cria, que ele diz aqui, se torna tudo frio, indiferente, pesado, etc. E é óbvio que dessa maneira não é possível sequer influenciar positivamente o próximo. Se a própria pessoa está afundada nessa situação, nessa lama de indiferença, de frieza, de apatia em relação à Torah, em relação à mitzvot, em relação à espiritualidade, por mais que ele faz, se a pessoa não está vibrando, entusiasmada com isso, de forma alguma, ele não vai conseguir contagiar o outro. Ele não vai conseguir influenciar ou impactar verdadeiramente o próximo. Como o Rebbe dizendo para esse Hassid, que a função dele era atuar como um mentor espiritual e ele não via sucesso. Em outras palavras, o Rebbe está dizendo para ele, veja o que está acontecendo com você mesmo, dentro de si. Se você, se as tuas palavras não estão surtindo efeito, se a tua influência não está se fazendo notar, então, deve ser que há algo errado com você mesmo, está faltando a vibração interna dentro de você próprio. E aqui nós vemos também desse Ayom Yom, dessa carta do Rebbe anterior, que é a questão de boa influência, de uma influência, impacto positivo em termos espirituais, judaicos, de Torah e Mitzvot, isso não depende do carisma da pessoa, isso não depende de técnicas de influência ou de manipulação ou de persuasão, etc. Se uma pessoa visa e quer que suas palavras sejam ouvidas, que a sua mensagem seja transmitida, que a mensagem da Torah, que ele passa, que isso seja captado pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus alunos, pelos seus discípulos, etc. Então, é imprescindível que a própria pessoa esteja imbuída disso, que a própria pessoa tenha esses assuntos firmemente fincados dentro dela, no fundo, no âmago do seu coração, da sua alma, e que a pessoa vibre com isso, que a pessoa tenha entusiasmo com essas coisas, que a pessoa esteja conectada a Deus e, particularmente, na hora da tefilá, na hora da reza, oração, fazendo isso, avudata tefilá com um serviço que ele faz, se esforçando para fazer, tefilá reza com devoção, com intenção, e, dessa forma, ele mantém a sua espiritualidade acesa, com fervor, com vigor, e, dessa maneira, assim, ele consegue influenciar também o próximo.